O Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série C. Jogando em casa, o Tricolor ganhou por 1 a 0 do Oeste. O gol foi marcado pelo meio-campista Gustavo Xuxa aos 11 minutos do primeiro tempo após um belo chute. O Oeste até tentou pressionar, mas não teve sucesso. Com a vitória, o Pantera soma 9 pontos e ocupa a 4ª posição no campeonato.